Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de volta com mais um vídeo que hoje eu vou fazer o review, não de paçoquita tá gente, do meu kit de costura. Então eu vou mostrar pra vocês não tem muita coisa, mas eu vou mostrar assim mesmo. Deu pra notar que eu uso o pote da paçoquita não como paçoca, mas o pessoal as vezes aqui em casa come e tal, eu como as vezes, porque as vezes é bom. E eu vou mostrar pra vocês aqui dentro, tá? Dá pra ver a bagunça porque não tem só coisa de costura. Tem essa bolsa que fui eu mesma que costurei, só que eu costurei na máquina da minha avó, que como eu disse tá meio bagunçadinha aqui, né? Esse botão que eu preguei, que lindo, né? Ficou lindo. E essa é a bolsinha, eu achei que ficou muito linda porque eu gostei desse tecido, é um tecido muito bonitinho, olha. Ele é muito fofo. E nessa bolsa eu coloco as vezes algumas coisas, passeio com ela e tal, mas ela é muito boa e as vezes eu coloco as linhas dentro dela. Linhas, eu vou separar todas as linhas, daí eu mostro, ok? Não tem muita linha, mas tem as linhas, o pouco de linha que tem, tá espalhado nessa grande caixa. Tem uma caixa, não é uma caixa, mas agora vai ser. Tem... tem muita coisa. Tem... Esses aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito cores, certo? Tem repetidas, mas o que seja. Tem essa daqui, tem duas brancas, não vieram juntas, mas eu tenho duas brancas, muito lindas. Dois rosas, que um é pink e o outro é um rosinha claro, mas eu gosto mais desse pink, tipo, analisando de cor, de tons. Tem um verde, que é um verde meio fosco, sabe? Ele é diferente. Preto, que já tá acabando, que eu uso muito preto. Cinza. Não usei esse cinza. Xiii, caiu. Gente, depois eu pego. E tem esse meio que um azul escuro. Bem, bem, bem escuro mesmo. Vou pegar aqui a linha, tá, gente? Agora eu vou pegar esse daqui, que eu não sei se é incluído como uma linha, porque é um elástico. E eu fiz caquinha. Tá? É aqueles elásticos que você usa pra fazer uma roupinha, assim, tipo, por exemplo, de boneca, mas com elásticozinho. Esse elástico. Eu ainda não fiz uma roupinha de boneca com ele, mas eu vou fazer. Olha, ele é um elastiquinho. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem que é um elástico. Ele estica demais. Então, é isso. Tem também essa fita métrica. Que eu não vou abrir. Ah, eu vou abrir. Não vou abrir. Vou abrir. Sim, sou meio confusa. Que ela é muito grande, mas se eu abrir vai dar muita caquinha. Então... É, o meu potinho de linhas, o que que aconteceu? Abriu no meio do meu kit. E, tipo, as agulhas aqui sumiram, estão tudo aqui regadas. Então, eu vou fechar aqui, porque não tem absolutamente nada. Olha, não tem nada. Sabe o que é nada? Nada! Tem uma linha viva aqui. É, não tem viva mais. Tem alguma... Uma linha, eu falei uma linha. Uma agulha daqui, que era daquele kit. Tem algumas agulhinhas aqui. E tem uma outra aqui. Enfim, tem muita linha aqui. Porque muita linha. Tô... Beleza aí com as linhas. Ai, não vou puxar. As agulhas, não me pergunte quantas são, porque eu não tô com paciência pra contar. Então, eu vou enfiá-las aqui, delicadamente. Aqui dentro desse potinho. Pra mim não perder. Ok. Mas depois eu organizo ou não, talvez. Ai, gente, sou muito indecisa. Nem se nota, né, Júlia? Tem... Agora aqui tem outras coisas que não eram aqui de costura. Que são coisas minhas. Tipo, isso aqui que eu fiz pras minhas bonecas. Mas que eu uso para espetar agulhas. Agora que eu acabei de guardar a agulha aqui. Um abraço, não. Eu vou pegar uma agulha. Peguei essa daqui que tá com linha. E esse coraçãozinho eu vou espetar. E daí eu não perco a minha agulha. É muito prático esse troço. Porque ele é muito lindinho. Eu vou colocar agora aqui dentro. De volta pra mim não perder. Ui, meu Deus. Tem mais uma agulha ali, mas eu não vou pegar. E o resto, gente, é tudo papel. Essas coisas. E linhas rasgadas que eu tenho que tirar daqui. Viu? Pulou. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do review das... Do minha... Meu kit de costura. Eu não costuro muito, mas é bom ter. Então foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Se inscrevam no canal. Deixem seus comentários de opiniões de vídeos. E a opinião desse vídeo. Então, um grande beijo. E tchau. Tchau.